Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que a Força Nacional do SUS está em Lagedinho, na Bahia, para atendimento às vítimas da enchente que atingiu o município no último final de semana. Anunciadas medidas para facilitar o escoamento da safra agrícola brasileira. Uma delas é a implantação de um sistema que só permite que o caminhão entre no Porto de Santos quando a embarcação que for receber a carga já estiver lá. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!